Bom dia, são 6 horas da manhã aqui, eu tô com a minha pastinha, tô subindo Porque hoje é dia de consulta, e aí eu vou levar vocês, vou ver se eu vou conseguir gravar Eu tenho uma consulta agora, é 7 a 8 horas da manhã, né? E tem uma consulta 2 horas da tarde, e é da cidade vizinha Então eu vou levar vocês nas duas consultas hoje comigo, então Uma hora por dia comigo, né gente? E aqui tá frio, vou mostrar o dia pra vocês Porque aqui tá bem friozinho hoje, nossa, tá uma neblina, não sei explicar Mas daqui a pouco já vai nascer o solzão, a liga vai lindar Coisa, copão d'água, vixi, pegava com gás, esqueci que aqui é com gás E remédio Ó o amor que tem que enfrentar Não é brinque, senão Ó Nasceu o sol já, que lindo E é isso Bora sumir com chinelinho de novo Minha leg de novo Pra que não estamos mudando de looks E aí praticamente É ali, uns 10 minutinhos O que mais pega é aquele morro que sobe Depois é de boa Ai gente, desculpa minha inspiração nos vídeos, mas é porque Eu realmente tô ficando sem ar Olha as vaquinhas lá no pastor Que gracinha Sai do meio da rua, né? Vixe, aquele é fumaça, não é neblina Aqui é neblina Ai ali, ó Tem uma filinha básica, eu acho E a gente vai fazer aqui o exame de... exame rápido, né? Teste E aqui é o de HIV Aqui é o de hepatite C Aqui é o de... Hepatite B Hepatite B E o sífilis E a gente vai fazer agora E sai o resultado na hora Vocês que estão gravidinhos Podem procurar qualquer postinho de saúde Que eles disponibilizem pra gestantes o exame rápido, viu? É importante fazer E além de ser gratuito, né? Então procura o postinho aí da sua região E bora fazer os exames, os testes E a gente vai fazer os exames, os testes E não dói Não dói Uma picadinha só, ó E ela tirou de uma picadinha E fez todos os testes aqui, ó E já tá subindo o resultado, ó Um é negativo e dois é positivo Como o teste de gravidez mesmo, né? Olha lá, já subiu o resultado aqui, ó Isso aqui deu negativo, graças a Deus Gente, foi bem rapidinho A gente levou aqui cinco minutinhos, né? E aí, ó Tudo negativo E foi só uma picadinha, ó Um furinho A gente acabou de sair da consulta O postinho daqui, ó E aí a gente tá indo pra casa E assim, gente Tô muito feliz, né? Que fiz os exames lá Deram tudo negativo Os testes rápidos, né? E amanhã tem uma palestra de amamentação Com a pertinho da casa da minha mãe Eu vou vir Porque a moça vai ensinar sobre amamentação Sobre cuidado com a mama Sobre como dar os primeiros Eu vou tentar gravar Que a moça falou que eu posso gravar amanhã Um pedacinho da palestra E aí eu gravo pra vocês também aqui pro canal, né? E também sobre o peso, né? A gente fez o peso Eu não engordei mais Eu tô com 87,800 ainda Então eu tô com o mesmo peso da última consulta Emagreci só algumas gramas Mas é bom porque agora eu tô comendo mais saudável Minha glicose também deu super ok Graças a Deus É, tá tudo certinho, gente Caminhando E é isso aí Bora E aí mais tarde a gente vai ter consulta, né? E eu vou continuar gravando o dia pro seis E tudo certinho E os pedidos dos exames Eu já vou marcar e agendar Três passos Olha o ar como que fica Já tá aqui Indo pra consulta agora Pra segunda consulta, no caso, né? Aí tá eu, minha mãe e meu pai Meu pai largou de um trabalho pra ir lá Comigo na consulta, né? Mas meus pais são demais, né? E a gente tá indo Já tá com todos os exames aqui E aí depois eu vou ver se eu consigo mostrar alguma coisinha Quando eu chegar na cidade lá vizinha Pra vocês verem aonde que é Que talvez eu vou ter a neném, né? Que a gente vai confirmar Procurando A gente chegou aqui na cidade, ó Ali já é o hospital também Ali que é o hospital, né? É Mas já achamos Porque ninguém tava sabendo onde era Mas agora nós vamos achar o lugar aqui Ai, eu aqui Deixa eu mostrar Aí, tamo chegando, gente Segunda casa direita Vamos achar Mas aqui é casa mesmo É casa mesmo? Segunda casa direita é aqui? Primeira? Oxi Ai, Deus Ai, a direita é do lado de cá Eu tô ali Mostra onde é Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá I don't know where we're gonna fly Like you did sometimes Seeing eyes of mine Consulta E a Lara tá sentada, gente Então provavelmente vai ser cesárea mesmo o parto Ele conversou comigo e vai ser cesárea, então Só que a gente não marcou, né? Porque tem que fazer os exames, tudo certinho Mais pra frente a gente vai marcar Só que a Lara tá deitadinha, sentada, né? Ela tá sentada, nem virou A gente avaliou os exames, avaliou a ultrassom E a gente viu que a cesárea vai ser a melhor opção mesmo Então mais pra frente a gente vai marcar E a gente tá na praça aqui de Cruzilha, ó Que é a cidade da minha cunhada Que ela teve meus dois sobrinhos aqui Com esse médico, gente, um doce de pessoa É muito atencioso Pediu todos os exames, avaliou Muito, né mãe? Muito atencioso, né? Então assim, a gente se sentiu muito seguro com ele Graças a Deus a gente veio nele Até que a duas semanas eu retorno A minha mãe pediu pra filmar o ultrassom Ele falou que poderia ter filmado Só que acabou que a gente tava com o celular longe e não filmou Mas na próxima a gente vai filmar E ele falou que eu vou poder filmar o parto, gente Então, minha mãe tá aqui comigo, né? Minha parceirinha E tá com os exames aqui Que amanhã a gente vai marcar Os ultrassom Ele pediu o ultrassom Exame de sangue E o Doppler E o Doppler Um ultrassom normal e um ultrassom de Doppler A gente vai marcar e vai levar pra ele Aí daqui a duas semanas a gente volta na consulta Vamos ver se vai ter data Mas ele disse que provavelmente vai ser lá pro dia 10 Né? Mas se dependendo de como tiver os exames E tiver eu me sentindo E como vai tá tudo Pode ser um pouco antes Então até marcado até não sei Mas vai ser por aí, gente Lá pro dia 5, dia 10 É a praça de Cruzilha Olha que delícia Aqui já é a praça O Coreto Aonde é o... O Coreto O Coreto, né? Que lindo ali, olha, gente E a paz que é aqui Aí ali, ó Naquela esquina já é o consultório dele Mais pra frente ali já é o hospital Então, por aqui Tem muito cachorrinho gordinho Esses cachorrinhos daqui Mesmo que são de rua Eles são todos gordinhos, né? As pessoas cuidam bastante Vim aqui no Coreto Coreto É Coreto que fala, mãe? Coreto Minha mãe ali embaixo Ligando pro meu pai Aí tem um caramellinho ali também, ó Tem um olhinho aqui Mas olha a paz dessa praça Aí aqui tem a igreja matriz também Onde tem várias cercinhas Uma criança perdida aqui Aí, ó Minha mãe falou que tem várias festinhas Do padroeiro e tudo Oi, Eli Não, pelo amor de Deus Se eu tivesse uma rosa Eu jogava pra senhora Obrigada, viu? Gente, eu saí do consultório morrendo de sede Morrendo de sede Só que eu tô tão feliz, mãe, agora aliviada, né? É um médico muito assim Que ele sabe que traz segurança pra gente Traz paz E tudo isso que uma mulher que tá pra ter um bebê agora Precisa, né? De um médico que traz segurança pra gente E ele traz isso Graças a Deus Pra pegar nós Tadinho Esperou o tempão, ele Duas horas esperando a gente Ele ali, ó O carro deu B.O. O carro deu B.O. Mas Deus proveu que a gente chegou, né, mãe? Obrigada Gente, eu falo com a minha mãe, incrível, né? Olha aí, ó Não tem... Se você conseguir Essas duas aí Essa torceira E aquela ali, ó Que eu vou levar um pouco pra varrer Lá no quintal da escola também E lá no quintal de casa Isso aqui, gente É aquelas vassouras Essa é a tomba carro É a alicrim, pai Então, aqui em Minas A gente chama elas de vassouras de alicrim Antigamente Eles varriam a casa Porque o chão era de terra Não era cimento Nada Então, eles varriam dentro de casa E varriam no quintal E dava aquele cheirinho gostoso Dentro de casa Porque tem um cheirinho de alicrim Música 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 Isso aqui, ó É plantação de eucalipto, ó Muito bonito, né Muito bonito E é bonito você ver, né Tudo alinhado Olha essas pinheiras aí Que vocês chamam Eucalipto Parece eucalipto, né Parece pintura, né É pintura de Deus mesmo Olha que bonito Música Música Isso tudo é eucalipto? Tudo Música 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 Olha como ela fica feliz Quando entra na cara da avó Ó Ó Ó Ó Ela fica muito Ela fica muito feliz, olha lá Eu não sei que ela gosta Tanto de ficar na cara da minha mãe Acho que ela sabe que não pode Café agora Pãozinho fresquinho O médico mandou eu fazer o que, mãe? Prato raso Mas a minha janta vai ser café da tarde Depois eu não vou jantar mais Então E pão de queijo Vou comer Eu tô feliz com a consulta Olha aí Olha aí Ai, muito animada E ele falou que tem muita mercadoria lá atrás ainda Pra colocar nas barracas E são barracas tipo do Braz, né Mãe, que vem pra cá Tem, tem, tem São Lourenço também Barraca de comida, um monte de coisa Eu vou e vou gravar tudo pra vocês lá A gente deve ir sábado Porque o marçalho chega na sexta A gente aproveita sábado e vai todo mundo Aí é bom que eu gravo Tá mais cedo A enfermeira tinha medido meu útero, né Aí ela falou que meu útero não tinha crescido Do mês passado pra esse mês Só que a outra médica minha Que tinha feito, né Então, como eu ia na consulta com o médico Eu fiquei bem tranquila Cheguei nele, falei isso Ele falou assim que não Que não mede assim E que tava um tamanho bom E que pode ser que ela tenha medido diferente Da minha outra médica Por isso que deu a diferença Não significa que não cresceu Apenas que a medição às vezes poderia ter sido diferente E eu tô muito feliz com a consulta Então até então vai ser cesárea mesmo Porque eu queria muito que fosse cesárea Então eu tô feliz que eu vou conseguir fazer cesárea Claro que Deus vai saber tudo mais pra frente Até então será cesárea E eu estou muito feliz Tô muito feliz com o médico que vai fazer o parto Ele é um doce de pessoa Então eu só queria compartilhar com vocês o meu dia, gente As minhas consultas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, por favor, deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Se também gostar do Instagram Me segue lá É arroba lar da Lohane, tá Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau